Olá, meus amores! Bem-vindos ao canal Gratidão! Feliz 2022 para todos vocês! Vamos começar hoje falando de uma simpatia para trazer aquela criatura que está brigada com você, que está orgulhosa, que não quer dar o braço a torcer, está passando por isso? Então eu vou te ensinar uma simpatia muito fácil, muito poderosa e muito antiga. É a simpatia do alho. Gente, o alho é poderosíssimo para espantar os espíritos obsessores. O alho tem uma energia muito forte para quebrar a energia negativa. Então você vai fazer comigo agora essa simpatia muito poderosa do alho para quebrar o orgulho daquela criatura que está fazendo você sofrer. Primeiramente, você vai pegar um papel, pode ser qualquer papel, com pauta, sem pauta. Vai escrever o nome da pessoa três vezes. Ah, Adri, mas eu não sei o nome completo. Escreva o nome, só o primeiro nome. Ah, não sei o primeiro nome. Escreva então o apelido. O importante é você mentalizar a pessoa, trazer a pessoa a imagem dela na hora que você estiver escrevendo. Então está aqui, fulano de tal, uma vez, fulano de tal, fulano de tal. Três vezes. Depois que você escreveu o nome da criatura três vezes, você vai pegar um dente de alho. Mas por favor, pega um dente de alho bonito, tá? Porque você vai fazer com vontade. Vai pegar o dente de alho murcho, lá usado na sua geladeira. Não, olha que lindo essa aqui. Você vai dobrar, vai fazer uma trouxinha. E nesse momento você vai mentalizar a pessoa, tá? E o que você vai fazer com isso? Você vai colocar debaixo de alguma coisa muito pesada. Pode ser debaixo do seu sofá, pode ser debaixo da sua cama, desde que o pé, tá? Ele fique simplesmente em cima do alho, justamente para esmagar o alho. E nesse momento que você estiver fazendo isso, colocando, né, o objeto pesado em cima do alho, você vai dizer, fulano de tal, que os seus pensamentos sejam esmagados como este alho. Fulano de tal, que os seus pensamentos e o seu orgulho sejam esmagados como este dente de alho. Fulano de tal, que os seus pensamentos e o seu orgulho sejam esmagados como estou esmagando este dente de alho. Tá? Deixa lá, deixa lá. Enquanto a criatura não te procurar, você não tira. E depois que você fizer isso, você vai rezar, vai orar o Salmo 91. Porque o Salmo 91 é um Salmo poderosíssimo também para quebrar o orgulho. Então olha que dica que eu estou te dando para você potencializar essa simpatia poderosa. Tem um link aqui abaixo com o e-book 49 simpatias e feitiços para você fazer na sua casa. Ah, Adri, mas eu não tenho força para isso. Tem sim. Você não tem noção do poder que você tem. Chega de ficar gastando dinheiro, né, para alguém fazer amarração para você, ficar fazendo simpatia. Você tem esse poder. Então estou deixando o link aqui embaixo. Você clica no link, vai ser direcionado para uma página e você vai baixar o seu e-book 49 feitiços e magias. Chega de sofrer. Você também pode fazer. Você tem esse poder para fazer a sua própria magia, tá bom? Então aproveita que o link está aqui embaixo. E aí